Olha de esquina, tanto faz ele fazer ali. Então aqui, esse lote ali é o dele então? É, que lote. Olha que lotão danado, né? De esquina. Aqui vai, ali já começam as casinhas populares, né? Aí, ó. Então, tô andando aqui, mas meu irmão Newton aqui, aqui na... Aqui é uma rua, é a última rua, né? Que vai sair nas... Aí, as outras casas. A avenida. E esse aqui, o colégio? Isso aqui? Não, é uma casa pro pessoal ficar de... Pra fazer as outras casas. Ah, sim, ali é um parquezinho ali, ó. É, um parquinho das crianças. Parque de diversão das crianças infantil, né? Ali, ó. Ixi, a Paranaíta mudou muito, né, Newton? Olha, aqui, ó. Olha, o parquinho das crianças. Olha, a academia vai ser aí, ó. Olha, a academia, já tá tudo gabaritado ali. Olha lá, as outras casinhas vai subir. Essas casinhas pra lá, ó. Opa, aqui tem um quebra-mola, entendeu? Não tá vendo, não esquece de uma bola, não. Tem verdade? Olha, as outras casinhas. Outras casinhas. De madeira. Puxa, se tivesse aqui, eu ia pegar uma... Consegui, né? Consegui uma casinha dessa aqui, ó. Olha, bonitinha, tá igual. Eita, aí sim, hein? Olha aqui. Olha essa daí. Que brinco de casa. Meu, tudo desse jeito. As outras dele, ó. Tudo assim, essas coisas. Olha aí. Tudo de madeira. Meu Deus, muito bonito mesmo, né? Olha lá o setor de chácara lá. Setor de chácara. Aqui que eu... Chácara. Aqui que eu vim, Martinho André, lá da... A chácara dele. Ah, tu passou por aí, né? Foi por aqui que nós veio. Nós veio e... Ixi, foi por aqui, ó. Aí ali a rua, se eu não me engano, é do Belisco ali, né? É a rua do Belisco. Belisco, é o filho de Tia André. Ah, tu passou aqui, né? Foi. Aí aqui, ó. O que que nós passou aqui, ó? Nós vamos seguindo aqui. Depois eu vou vim aqui. Agora com essa... Ixi, deu até vontade de andar com aquela... De costurar aquela moto, aquela moto lá. Costurar, costurar, né? Olha ali. Olha o bazinho do Belisco. É. Uma mini mecearia do Belisco que tá aqui, né? Então é isso daí, né? Olha aí. É, aqui é do Belisco, aqui, ó. Olha lá. Olha, ele tá... Um começo bom, né? É. Então ali mora o tio Tatu, pra ali assim, mas depois eu venho aí. Uhum. Né? Então é isso daí. Aí, ó. Olha lá o tio Cosmo lá, ó. Ô, tio Cosmo. E aí? Olha lá, não viu. A gente viu, né? Não viu, mas depois ele vai ver. É isso aí. Agora aqui é o setor do mato que a gente fala aí. Setor do mato, área verde? É, não. Era o setor do mato que falava, né? Ah, sim. Aí o tanto. Já fez tudo caso aqui. Fez tudo caso aí, ó. Olha aí, olha que casarão ali. Espaiadão, né? Casa de madeira, mas casa boa, né? Ó, aqui é a rua das casas de madeira, mas são tudo lindas as casas. Olha aí, ó. Olha. Tá vendo aí? Então é isso daí. É. É isso aí, né? Ele tem o pessoal ali, mas não vou virar a câmera lá, porque o pessoal, às vezes, não gosta de ser filmado, de aparecer na sua imagem, né? Aí, ó. Agora aqui, ó. Só 10 essa avenida. É, essa aqui é só 10. É, só 10. Pra cá é contramão. É. Ah, sim. Ali, olha aí. Então é isso aí, ó. Onde que o tio virou, onde que o tio falou contramão? Não, foi lá, não foi? Foi na avenida lá, principal lá, na avenida que vai sair lá. Eu vou te mostrar agora, ó. Eu ia fazer esse contorno ali, ó. Não pode. Não pode. Não pode, não, eu sei. Se pegar, Deus. Aqui, aqui também vai. É mão contra mão, né? Não, aqui só vai. Só vai? Só vai. Ah, sim. Isso aqui só vai. Ah, é, é. Aqui só... De vir na... Ah, aqui é aquela que era no chão de primeiro, né? É. É, aqui setor novo, ó. Tá próximo onde nós morávamos, já. Depois eu vou passar lá pela rua. Então, aqui, essas ruas aqui, aí vai e vem essas ruas. Essas ruas. É. A avenida, essa avenida aqui, também vai e vem, né? Não. Só vai? Só vai. Só vai? Só vai. Vixe. Aqui vem aquela de lá. Ah. Aquela de lá. Não pode vir aqui, não. Se tu vem aqui, ó. Tu tá contra a mão. Mixo. Ah, é difícil. Aí que é difícil. Ah, ah. A conveniência é do Valdir. Do Tchau, obrigado, hein. Ah, é aqui? É. Ah. Aí, ó. A conveniência é dele. Vende bebida. Vende bebida, vende tudo. Então, esse aqui que é o difícil, Nido. A rua da minha sogra, aí. A rua da sua sogra, aqui. Aí, ó. Se nós vim de lá, nós temos que subir pra cá. Ah. Nós não podemos descer pra lá. Não podemos descer. E eu já... Aí é difícil. É muito difícil aqui. Isso aí. Aí já tô sabendo onde é que é. Qual coisa da Bina? É, então. E ali era o irmão do Mau que tinha um depósito de gente. É. Aqui é a rua que... Não, aqui não é a rua que nós morávamos ainda, não. Né? É a rua ali, ó. Essa rua. É a outra rua. Olha lá o Bom Preço lá. O Bom Preço ali é o... É o... A lanchonete da Dauva, a barra da Dauva é ali, né? Então, é isso aí. Então, agora eu vou... Olha o ginásio, hein? O ginásio. Olha o posto de saúde. Guarda de esporte. É, o posto de saúde. Mudou pra cá, né? É. Aí era lá. Tá bom. O posto de saúde aqui. Que é o Bom Preço. Bom Preço aqui da vida. Mas é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. E nós vai pra frente ainda, né? É. Vai pra frente. Eu vou finalizar esse vídeo.